O mais bravo Lamborghini. Com este reventom, a Lamborghini coloca ainda mais alta a fasquia da exclusividade. A carroceria em fibra de carbono é marcada pelas formas angulosas que acentuam a extrema desportividade, merecendo o realço facto de as portas deslizarem na vertical. Já no interior, marcado pelo alumínio e as aplicações em carbono, salta à vista o painel de instrumentos com um enorme visor em cristais liguidos que, tal como num avião, dá informações sobre as acelerações laterais. Toda a mecânica foi igualmente aprimorada, destacando-se o magnífico motor V10 de 6.5 litros, cuja potência subiu para 650 cavalos, fazendo com que os 0 a 100 km hora sejam alcançados em 3.4 segundos, para uma velocidade máxima de 340 km hora. O seu coração já deve estar ao ritmo das 8 mil rotações do V10, mas esqueça, do Reventon, que custa 1 milhão de euros, só serão feitas 20 unidades e já todas têm dono.